Olá, meus queridos. Estou desta vez no Jardim Zoológico, em Lisboa, rodeada de gente linda, de facto cheia de beleza, para fechar mais uma vez o desfile da célebre e poderosa marca Tropical Brasil. A Raquel, uma brasileira poderosa, uma guerreira, uma valquíria, que trouxe do Brasil estas cores maravilhosas para pôr as mulheres ainda mais bonitas. Faz favor, vejam online ou em milhares de lojas que ela tem pelo mundo inteiro. Um grande beijinho.